E aí, pessoal do YouTube, tem uns vídeos do Xande, muita gente fala dele, a gente vai contar um pouquinho dele, do Xande, olha que bonito que ele é. O Xande, quando veio pra casa, ele era todo doentinho, não tinha um pelo no corinho dele, ele só tinha um fiapinho aqui de cabelo, todo doente, né? E a gente catou ele lá no pet shop, cheio de sarninha. Cheio, passou sarna pra todo mundo aqui em casa, aí cresceu pelo de um lado só, do outro lado não cresceu, aí nós fomos cuidando dele, olha que coisa mais linda que tá o Xande hoje, ó. Vem gozo, não pula. Vem gozo, é castrado. O tamanhozão do rosto. Não vai pra casa de ninguém, né Xande? Se vai, não consegue voltar. Se vai, tem que buscar, né meu bem? É o dengo da mamãe, é o dengo da mamãe esse menino, ó. Não tem boca pra nada, tadinho. Não pula? Não, aí já vai dormir, ó. O negócio dele é dormir. Né Xande? Ele já quer ir no cantinho dele ali já. Vai lá no seu cantinho, meu filho, vai. Sobe lá no teu cantinho, vai. Vai, vai lá, o lugar é seu, vai lá. Vai. Vai. Sobe. Vai. É o preguiça. Nossa, tem preguiça pra tudo. Parece que tá comendo. E esse aqui, ó. Esse aqui também é a Lili. E a Lili, você também tem vida boa? Olha, Lili, fala como eu tô coidinha, gente. As banhinhas aqui, as banhinhas aqui. Eu sabia que eu ia ouvir dele. Né? Hum, é. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Ai, tadinho. Ai, que cara de buronha. Ai, que cara de buronha. Tchau, tchau.